Calma, calma, essa história ela tá muito mal contada Para, eu não quero levar problema pra casa Fala, bem, eu, mu, você, foi culpa do Renan E vem em mim, eu explico toda essa cena que cê tá vendo Calma, não se engana, sua amiga gosta de banana Cinco por semana, deita, rola e dorme na savana Ela finge que é sua amiga fiel, mas não se engana Às vezes ela me mama, brincadeira não me bate não Pelo que eu conheço, tu quer resolver tudo na mão Vê se tira esse teu ódiozinho do coração Esse teu veneno forte com duas gotas de limão Sua amiga, tá larico, ela mente pra tu Quer me levar pro sul, por atentação Zero grau num pulco, quando ela me vê Fala igual o pin da chuva Pelo jeito essa bolsa nova da Louie Não vai te impedir de ficar louca Sei que tá com raiva e cada palavra que sai da tua boca Só me lembra de você sem roupa Por volta de amiga, esse não acredita Não faz essa cara, nega, cê tá tão bonita Chamada perdida, disse que não vai mais sentar Culpa das amigas, tá larica Tá larica, safada, raspa canela A mãe é fraca, amor, eu prometo a culpa é toda dela E me ligou no outro dia, chamei de donzela Pediu pra chamar na cama, só que no ouvido dela Ei princesa, toda vez que tu sai, tuas amigas faz a festa Escrevendo que minha mãe que quer beijo na testa E depois tu tá reclamando que o Ellen só não presta O quê? Mas isso não pode não Tu sabe que basta eu fazer uma ligação E os vizinhos perturbanos Dizendo que vai chamar a polícia pra mim Mas a delegada é doida pra provar minha cama Não tô nem vendo A mãe foi ela que deu em cima de mim Disse que a amizade de vocês é blindada e vai até o fim Logo desconfiei, tô pra ganhar um ae Tuas amigas com meu cheiro é o mesmo perfume francês Que eu comprei por coincidência no Outlet Onde eu conheci a Roberta, Patricia e a Janete Mina louca de salto na Carol Juliette Quando eu gravo ela mamando no banheiro do Outback Foi quando tudo aconteceu e eu não sei como aconteceu Muita sugesta que ela deu e o nervosismo já bateu Eu ativei o mal do cabra da peste Ela toda bagunçada fingindo de gassonete Su, amiga, ta-ta-ta-larica Ela mente pra tu, quer me levar Su, por a tentação, zero grau no pul Quando ela me vê, fala igual o pica chuva Su, amiga, ta-ta-larica Ela mente pra tu, quer me levar Su, por a tentação, zero grau no pul Quando ela me vê, fala igual o pica chuva Talarica Eu juro que eu não lembro o nome da tua amiga A que me mandou DM bem safadinha Toma cuidado em quem você confia Fica dando em cima de mim 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 Legenda por Sônia Ruberti